Esse vídeo é bom? Não, é muito péssimo. Esse vídeo é bom? Piorou, não, não, não. É lindo, é lindo. É horrível. É muito fofo. Nossa, coitada. Se acha muito essa menina aí. Eu amo a Kelly Abad. Ok, e essa? E orou. Essa risada feia dela. Esses desenhos são bonitos. Não. E a medalha dela, sabe qual vai ser? Qual? Zero, nenhuma. Bom. E esse daqui é fofo? Nada fofo. É estranho. Isso daqui é fofo. Quê? Você ainda pergunta? Não, né? Isso daqui é lindo? Não. E olha, eu quero falar uma coisa. O quê? Se você assistir o primeiro dia o vídeo da Kelly Abad. E se inscrever no canal dela. Sério. Você vai virar inscrita número um. Ela é a melhor youtuber do mundo. Mesmo essa menina xingando ela. Essa menina aí. Que menina estranha, feia. Ela fica xingando a Kelly Abad. A Kelly Abad, né? E a Kelly Abad fica muito triste. Então, pra que que eu vou ficar perguntando nos vídeos dela? Dessa menina aí estranha. Opa aí. Parece que... Essa faz vídeo fofo. Que fofo? É muito feio. É. Fofo e feio. Fofo misturar com feio fica horroroso. É, também. Nossa. Ela no Roblox é pior ainda. O bom que minha priminha é rica. Meu Deus. Eu não quero nem rir. É horrível. Isso não. Vai passar uma parte que vai estar bem horrível. Pera. Ela é leão ou gato? Gato. Meu Deus. Parece uma guau. Isso daqui é fofo. Não. Isso daqui é fofo. Nem um pouco. Isso daqui é bonito. Nem um pouco. Um carro? Só isso? Uhum. A Kelly Abad vai ter muitos inscritos. Mas que ela eu aposto. E ainda vai ganhar uma placa de diamante. Tomara. Eu também aposto. Ela tem um sonho pela frente. Uhum. Essa daí tem um sonho que nem quer ser realizado. Isso daqui é muito engraçado. Quê? Isso daqui é engraçado. Não tem muita pergunta. Chega eu tô rindo. Isso daqui é fofo. Não, não, não. Isso daqui é bonitinho. Isso daqui é lindo. Nenhum tiquinho. Nenhum tiquinho. Isso daqui. Lá parece uma coisa. Pera, agora eu vou fazer essas perguntas pra você. Todos esses vídeos que você me mostrou, você gostou? Hum. Não. Você amou, odiou, dá vontade de vomitar, enjoou. Você o quê? Acho o quê? Dá vontade de vomitar. Você não vai vomitar, né? Não, né? Essa é uma pergunta. Ah, tá. Ah. Ah.